E se a Juliana Freire Oi, este alô é na verdade um adeus Chegou ao fim, nem vou pegar o que é meu Sei que eu te amo, mas é bem melhor assim Quando eu desligar, cê não vai saber mais nada sobre mim Ai, vou dar o teu bye bye Depois do I love you Depois do I love you Ai, vou dar o teu bye bye Depois do I love you Depois do I love you Juliana Freire Apaixonado corações Cê me pediu pra ficar Só que eu não sou seu mundo Cê me pediu pra ficar Mas até lembro de tudo Cansei de chorar Cansei de sofrer Não te quero mais Quero te esquecer Oi, este alô é na verdade um adeus Chegou ao fim, nem vou pegar o que é meu Sei que eu te amo, mas é bem melhor assim Quando eu desligar, cê não vai mais saber nada sobre mim Vai doer demais Depois do I love you Depois do I love you Vai doer demais Escutar o teu bye bye Depois do I love you Depois do I love you